Washington e Moskovo continuam a trocar acusações acerca da queda de um drone MQ-9 Reaper norte-americano no Mar Negro. Os Estados Unidos insistem que dois caças russas provocaram a queda do aparelho não tripulado depois de o terem sobrevoado várias vezes. Washington descreve um ato perigoso e irresponsável por parte dos russos, enquanto Moskovo fala numa provocação e diz que foi uma manobra precipitada do drone que provocou a sua queda. É a primeira vez desde o início da invasão russa da Ucrânia que um país da NATO, que apoia Kiev, reconhece a perda de um aparelho em operações na região e, a confirmar-se, uma queda provocada será o primeiro incidente deste tipo entre aeronaves dos Estados Unidos e da Rússia desde a Guerra Fria.